O que é o barulho? O que é o barulho? Atenção, tu não tem o texto, se esqueça a negócio A missão é te cobrar, te encerrar e arrasar O homem dá pra mão pra cá a outra vir tirar Fazendo sergonha, um carro de fical É herói com um celular de mil e o herói Cê deve limonhar, cê fazendo carnet de mel A galera do roleiro pega o meu bem O braço é a música todo o tempo E a todo tempo o mole já não para violente Mas uma coisa puta, o que é triste, nem me dá Mas uma mistéria não acaba, muita índia é favorável Rima de lixo, o gato pelo melhor O tipo de fã do terra, o espaço ao redor A ruta de quem? A ruta de quem tá viajando Enquanto até o tempo é real, tem várias mães Você tá me pegando na religião da cidade No meio a pouco, adesendo a mentalidade Revite o rei, se sentir, se pensar, vai ser pior Nossa cara entra assim, você é nosso melhor Melhor do que o da imó, melhor do que o da imó Melhor do que o da imó, melhor do que o da imó Melhor do que o da imó Nenhum na hora de chegar o conhecimento O nosso outro lado, e não o sofrimento Arruma violenta para dizer que eu não deixo Ninguém é perfeito, mas ainda deu direito Direito de falar, direito de pensar Direito de viver em cimento, ser louvado Direito de aprender como se ganha dinheiro É que tem que extravacear o jogo, o termo inteiro Direito de rir ou vir e te pique-me-te-bata-lhe Direito de nem ter e te batalha de você a lei A lei que foi criada vai ser que vá Vamos chegar, vamos lá pra revolucionar A senhora está no ar, que o rap também está Em qualquer lugar, com a camisa de pá Chega o Mariano, mas tudo por isso a força Vamos pelo bar, se tá na chuva Se tá na chuva, se tá na chuva Se tá na chuva, se tá na chuva Se tá na chuva, se tá na chuva Se tá na chuva Se tá na chuva, se tá na chuva Se tá na chuva Se tá na chuva Se tá na chuva Se tá na chuva, deixa morar Vamos lá, vamos lá, vamos lá